Cátia Flávia É uma louraça Beuzebú, provocante Uma louraça Lucifer, gostosona Uma louraça Satanás, gostosona e provocante Que só usa calcinhas comestíveis e calcinhas bélicas Peço com armamentos bordados Calcinha de morango, calcinha geladinha, calcinha de rendinha É, calcinha de morango, calcinha geladinha, calcinha de rendinha Eis Missy Febem Encarnação no mundo cão Casada com um figurão contravenção É, ficou famosa por andar no cavalo branco Pelas noites suburbanas Ficou famosa por andar no cavalo branco Pelas noites suburbanas Toda nua Toda nua Toda nua Toda nua Matou o figurão, foi pra Papacabana Roubou uma joaninha E pelo rádio da polícia ela manda o seu recado Pelo rádio da polícia ela manda o seu recado Get out Get out Get out Get out Pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio, é Pelo rádio da polícia ela manda o seu recado Alô, polícia Eu tô usando Um exocer Calcinha Um exocer Calcinha Alô, polícia Eu tô usando Um exocer Calcinha Um exocer Calcinha Meu nome é Cátia Flávia Godiva do Irajá Me escondi aqui em Copa Meu nome é Cátia Flávia Godiva do Irajá Me escondi aqui em Copa Meu nome é Cátia Flávia Godiva do Irajá Me escondi aqui em Copa Meu nome é Cátia Flávia Godiva do Irajá Me escondi aqui em Copa Alô, alô, polícia Polícia pode vir Polícia da Forrocho De Duque e de Caxias Polícia Madureira Polícia Deodoro E da Tijuca De Quintino Do Catete Grajaú Polícia do Flamengo Polícia Botafogo Da Barra Da Tijuca Polícia 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 pode vir Pode vir Meu nome é Cátia Flávia Godiva do Irajá Me escondi aqui em Copa Meu nome é Cátia Flávia Godiva do Irajá Me escondi aqui em Copa Meu nome é Cátia Flávia Godiva do Irajá Me escondi aqui em Copa Meu nome é Cátia Flávia Godiva do Irajá Me escondi aqui em Copa Calcinha Polícia Cátia Flávia É uma Louraça Belzebú provocante Glamurosa, gostosona, cheirosa, de elite O baile todo que só usa calcinhas Pou, pou, pou Louraça Belzebú Falcinha de arre Louraça Lucifer Falcinha de arre Louraça Satanás Falcinha de morango Louraça Belzebú Falcinha de arre Alô, polis Alô Eu tô usando Por quê? Um exocé Calcinha Um exocé Calcinha Alô, polis Alô Eu tô usando Por quê? Um exocé Calcinha Um exocé Calcinha Meu nome é Cátia Flávia, Godiva do Irajá, me escondi aqui em Copa Polis Meu nome é Cátia Flávia, Godiva do Irajá, me escondi aqui em Copa Polis Meu nome é Cátia Flávia, Godiva do Irajá, me escondi aqui em Copa Polis Meu nome é Cátia Flávia, Godiva do Irajá Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Tocinha! Que vem e que passa, que vem e que passa Bonita! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Tocinha! Que vem e que passa, que vem e que passa Bonita!